Música 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 Põeirei tusham lãm dagi, põmbi chegláma tauhum Koi na koi pahayu pahayra agle, mappu manáishu yao kare Põeirei tusham lãm dagi, põmbi chegláma tauhum Koi na koi pahayu pahayra agle, mappu manáishu yao kare Maitei puhayalatam shu ya kare, kaayirul busaklar Hada khom dhon mai raubi, cheta yaan oma yao lho Hada khom dhon mai raubi, cheta yaan oma yao lho Hada khom dhon mai raubi, cheta yaan oma yao lho Hada khom dhon mai raubi, cheta yaan oma yao lho Hada khom dhon mai raubi, cheta yaan oma yao lho Hada khom dhon mai raubi, cheta yaan oma yao lho Hada khom dhon mai raubi, cheta yaan oma yao lho Hada khom dhon mai raubi, cheta yaan oma yao lho Hikona raubi, cheta yaan oma yao lho Hada khom dhon mai raubi, cheta yaan oma yao lho Hada khom dhon mai raubi, cheta yaan oma bumi, cheta yaan oma yao lho Hada khom dhon mai raubi, cheta yaan oma m했 Música Ho, imã, imã, o, ai-o-i-o-la-ke imã-o Ho, imã, imã, o, ai-o-la-ke imã-o Nômbro chui lakalô, em pátuptu na marakê 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 Legenda Adriana Zanotto